Oi gente, eu sou a Laila. E eu sou a coisa mais linda da mãe. Oi gente linda do meu coração, seja bem-vinda ao canal Vanna Vlogs. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma novidade, que a família Vanna Vlogs vai crescer. Eu ganhei uma Shih Tzu, e antes de eu ganhar eu já sonhava com ela há muito tempo, sempre sonhei ter uma cachorrinha como ela. E parece que quando a gente sonha, a gente mentaliza, e a gente projeta isso pro nosso futuro, acontece exatamente igual. Então, ela é muito bonitinha, super obediente, ela é super inteligente, ela já aprendeu várias coisas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra chegada dela. Antes da chegada dela eu já sabia a data prevista que ela iria vir, então eu pesquisei bastante e alguns produtos eu comprei na Shopee. Os produtos que eu comprei na Shopee eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra você ter a possibilidade de comprar esses produtos também, com os valores melhores. E espero que você goste do vídeo. Não se esqueça de dar uma olhadinha se você já é inscrito, se você ainda não é inscrito, se inscreve pra família Vanna Vlogs crescer a cada vídeo. E não se esqueça, o seu like é muito importante pro YouTube entender que o conteúdo é legal e compartilhar pra novas pessoas e a gente crescer a cada vídeo. Bora lá conhecer essa lindinha? Vocês vão se apaixonar. Antes de mostrar os produtinhos dela, eu vou mostrar ela pra você. Então, ela tá ali do ladinho. Agora ela tá na sonequinha da tarde dela. Ela, normalmente, qual é a rotina dela? Ela acorda de manhã, umas 5 horas mais ou menos. Vai no cantinho que ela faz o xixi e o cocô dela, que é no tapete higiênico que eu vou mostrar pra vocês. Que desde o início vocês precisam já colocar isso na rotina do pet, na rotina do seu cachorrinho. Então, principalmente, se você mora em apartamento, pra ele sempre fazer no mesmo lugar. E ela já aprendeu. Vamos pegar ela pra vocês. Olha aqui, gente. Eu sou a Laila. Eu sou muito bozinha. Eu tava no meu soninho da beleza da tarde e minha mãe me acordou. Gente, parece que ela é super gordinha, né? Ela tem só 1 quilo e... Deixa eu ver aqui na carturinha dela. Provavelmente, a gente vai retornar no veterinário e o quilo dela deve ter aumentado um pouquinho só. Deixa eu ver... 1,3 kg. Então, ela tem menos de 2 quilos, mas ela é super fácil de comer, assim. A primeira raçãozinha que a gente pegou, ela já se adaptou, já comeu super bem. Vou mostrar também pra vocês qual que ela tá comendo. O pelo dela é super longo, mas não solta. Como eu falei pra vocês, ela é super bozinha. Ela já tem quase 4 meses, né? Tem 4 meses agora. E... Ela tem a rotininha dela. Ela já sabe o nome dela, né? Faz um mês que a gente já tá com ela. Então, ela já reconhece a gente como pais, né? E ela é super tranquilinha, ó. A gente mora em apartamento. Aqui o apartamento não é tão pequeno assim. Então, é super tranquilo. À tarde, a gente leva ela pra passear. Ela ama passear. Olha aqui. Laila, o pessoal quer te conhecer, meu amor. Pensezinha da mãe. Ela tá super preguiçosinha agora, que ela acabou de acordar. Ó, esse aqui é só pelo, ó. Olha o tanto de pelinho que ela tem. Ela foi no pet, e daí colocaram esse lacinho, porque ela já tomou a terceira dose da vacina, né? E ela tá com esse lacinho, mas ela já tá toda descabeladinha. Super cheirosa. Né, meu amor? Né, minha princesa? A coisa mais linda da mãe. Laila, ela já sabe a palavra biscoito. Laila, quer biscoito? Quer biscoito, fia? Quer biscoitinho? Quer, meu amor? A mãe vai dar, tá? A mãe vai dar biscoitinho pra você. Bom, vou mostrar pra vocês agora os produtinhos que eu comprei antes da chegada dela. Então, bora lá conhecer os produtinhos da Laila. Bom, antes de iniciar com a educação dela, o tapete higiênico, eu ainda não tinha comprado o educador, né, sanitário, onde podia fazer o pipi, que é o xixinho dela. E daí eu fui numa clínica veterinária e comprei esse daqui e alguns tapetes higiênicos que não tinha chego ainda. Eu ainda não usei todo, né? E ela já sabe já. Então, além do tapete higiênico, se você tiver a possibilidade de comprar, também vou procurar na Shopee o link e eu posso deixar aqui na descrição pra vocês, tá? Bom, outro produto que foi um dos primeiros produtos que eu comprei, só que eu errei o tamanho. É essa coleirinha aqui, ó, de princesa com um babadinho. Mas eu comprei achando que ela era maior, ó, comprei bem maior. E ela é muito pequenininha. No vídeo, parece que ela é maior. Parece que ela é grandona, mas ela é muito pequenininha. Então, eu deixei guardadinho aqui. Aí, quando ela chegou, eu fui, é, eu fui ali no mercado e eu vi que tinha uma coleirinha nova lá que cabia no tamanho dela. Eu não posso nem pegar essa coleira porque ela já sabe que ela pode passear. Porque pra passear, né, ela tá aqui do ladinho no meu colo. Ó, esse daqui a gente coloca no peitinho assim, coloca as duas patinhas, ó, assim, ó o tamanzinho. E depois a gente coloca a guia aqui e daí não sufoca, né, o pescocinho dela também. E é super tranquilo. Assim, desde a primeira semana, eu coloquei isso na rotina dela pra ela se acostumar e não estranhar, né, que é pra pentear os pelinhos dela. E os pelinhos dela é super longo, então se eu não tivesse colocado isso na rotina dela, eu ia ter que tosar, ia ter que cortar todos os pelinhos dela e eu não queria fazer isso porque eu quero ela pelos longos, igual esse daqui, ó. É, então eu já sabia que eu tinha que colocar isso na rotina dela. Então eu comprei esse pentinho aqui, tem esse daqui que normalmente eu quase não uso, eu uso mais esse daqui mesmo. No começo, eu imaginei que isso aqui iria incomodar ela, por isso que eu escolhi esse modelo. Mas ela super se adaptou esse daqui e eu só escovo com esse daqui agora. Bom, outra coisa que fica na coleirinha dela é esse daqui, que eu achei super útil, que ele abre assim, ó, também comprei na Shopee, vou deixar o link aqui, e ela tem, ele tem o suporte aqui dos saquinhos. O que que acontece? Quando você vai passear com o pet, se ele tem o costume de fazer na rua e tudo mais, e ele fazer um cocôzinho, aí você consegue tirar o saquinho aqui, pegar e jogar no lixo, né, pra não deixar na rua. E foi super em conta, super tranquilo. aí, onde eu deixo? Eu deixo aqui, ó, na coleirinha dela, pra mim não esquecer. Quando eu fui no mercado, eu percebi que, na verdade, ela não tinha tantos brinquedinhos assim. Então, a princípio, eu comprei essa molinha aqui, que faz barulhinho também, e esse mordedor aqui, porque, se você já teve filhotinho, você sabe que eles mordem bastante, então, esse aqui ajuda um pouquinho também a coçar um pouco a gengiva, porque os dentinhos dela ainda estão nascendo, e brincar também, né, já que faz barulhinho. Quando eu comprei esses produtos, essa escova aqui veio junto, bom, eu ainda não utilizei, tá, preciso colocar isso na rotina, eu até decidi comprar a pasta higiênica dos dentes do cachorrinho na clínica, né, veterinária, não comprei na chupi, então, eu não vou colocar link, mas a escovinha veio junto. Normalmente, quando é bem bebezinho, é que ela já tem quatro meses, você pode comprar aquele que coloca no dedo, e daí você vai com o dedo e coloca a pasta, né, e vai higienizando. Isso é muito bom, porque tudo que você faz com o cachorrinho, ele vai aprender, e vai ser mais tranquilo na rotina do dia a dia, e isso evita também o tártaro, que é bem difícil depois pra cuidar dos dentes, né, do cachorrinho, depois que tem, daí tem que fazer raspagem, né, um pouquinho mais sofrido. Bom, no mercado também eu escolhi esse lencinho umedecido. quando eu utilizo o silencinho umedecido. Normalmente, quando a gente vai passear, como ela tem bastante pelinho, a pata dela fica muito suja, os pelinhos dela, assim, da barriguinha, fica muito sujo, então, antes de entrar em casa, como a gente mora em apartamento, já coloco, já limpo a patinha dela, a barriguinha dela, pra ela ficar sempre limpinha. O tapetinho higiênico que eu escolhi é dessa marca aqui, ó, tapetinho higiênico, rápida absorção, ele tem 30 unidades. Por que que eu escolhi um produto que tem só 30 unidades? Porque, no início, eu queria testar se ela ia aprender a fazer onde eu queria, ou se ela ia preferir fazer lá fora. Eu moro em apartamento, mas a gente podia adaptar a rotina pra ela fazer lá fora também, já que tem grama. Mas, ela super aprendeu a fazer no tapetinho higiênico na primeira semana já, e hoje, ela só faz em cima do tapetinho. Esse daqui, ele é 60 por 60 centímetro, e a área de absorção é de 50 a 50 centímetros. Tem bem maior. Quando eu comprar o segundo saquinho de tapete higiênico, eu vou comprar um pouquinho maior. Por que? Porque aqui na minha área é uma área um pouco grande, então é bem tranquilo que seja um pouco maior, não vai me atrapalhar. E também, eu sinto que, por ser um pouco menor, ela tem um pouco de dificuldade na hora de fazer o xixi. Quando ela faz, ela não faz totalmente no meio, ela faz um pouquinho na lateral, então vai ajudar a ser um pouquinho maior. Eu não poderia deixar de falar pra vocês um produto, assim, que eu pesquisei, 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 fiquei super na dúvida, porque como é meu primeiro cachorrinho, e eu vi que na Shopee tinha a caminha que eu queria. Por quê? Tanto no tamanho, porque ela não vai crescer muito, quanto na cor também. Ela é super confortável, como eu falei pra vocês, desde o início, a gente já ia colocando isso na rotina dela, então ela já aprendeu que é a caminha dela, ela já dorme em cima também. ó, é essa daqui. Ela é com o zíper, então você consegue lavar a capa dela, aqui é tudo no trameceirinho, aí você tira todo o zíper, tira tudo isso daqui. A gente acabou de voltar de viagem de Natal, então eu tive que lavar, já lavei, já secou, ó. Aqui embaixo, ela aqui é com esse tecido, mas é super resistente, bem tranquilo. E aqui ela é amofadada, e aqui é tipo um travesseirinho, então é super confortável. Ah, eu deixei um aberto aqui, tirei aqui pra vocês, pra vocês verem, compararem, ó. Esse daqui é o tamanho do tapete. Aqui, ó, tem também um adesivo que você retira na hora de colar, né, no chão, então ela fica super presa, mesmo que fica na área não acaba virando o tapete, nem nada disso. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é um produto que foi super legal, que ela se adaptou desde o começo também, que foi a... Vem aqui, vem aqui. Peguei ela de novo. Que foi a raçãozinha dela e o potinho de água. É... O potinho de água tem uma garrafinha em cima, então, quando ela vai bebendo, a água ela vai caindo, sempre tem água novinha pra ela, ela ama. Né, meu amor? Vamos mostrar essas coisas? Vamos, meu amor? Ó. Parece que ela é grande, né? Mas ela é bem pequenininha, ela só tem pelo. E é um chapéu da mãe, né, fia? Quem que é a princesa da mãe? Ó. Quem que é a princesa da mãe, hein? Quem que é o amor da vida da mãe? Vamos dar um zoom na sua cara? Olha lá a câmera. Quem que é essa aqui? Quem que é essa daqui? Oi, gente, eu sou a Layla. Essa é a coisa mais linda da mãe. Coisa mais linda da mãe. Né, princesa? Vou deixar ela um pouquinho no chão agora. Vou mostrar pra vocês o potinho de ração dela. Bom, o potinho de ração dela é esse daqui. E de água também. Como eu falei pra vocês, tem uma garrafinha aqui, então eu tô sempre colocando água geladinha pra ela e trocando, né? É, então é bem tranquilo, não tem sujeira de água, não tem sujeira de ração. Agora vocês vão ver o que ela aprendeu durante esse período que ela tá aqui em casa, né? Esse biscoitinho aqui, ó, é dessa marca aqui da Pedigree. Ele é recomendado pra adultos de raça pequena. O filhote, você pode dar um pouquinho, só uma partezinha, que é o que eu dou diariamente pra ela. É só um pedacinho assim, ó. E ela ama, ela já aprendeu, já. Laila, quer biscoito? Vem aqui, vem. Laila. Ó, vem aqui, amor. Vem aqui. Vem aqui pegar o biscoito. Vem. Senta. Fica. Ela já aprendeu a sentar. Fica. Fica. Aê, meu amor. Que linda da mãe. Que pincezinha, amor. Você é muito boazinha da mãe. Tá gostoso o biscoitinho, meu amor. Ó, ela é bem pequenininha, gente. Tem quatro meses e muito pelo, muito pelo. Quase a minha mão inteira de pelo, ó. Pra achar o corinho dela é difícil. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar, né, meu amor. Que linda da mãe. Olha como que ela é carinhosa. Bom, então foi esse o vídeo de hoje. A Laila vai finalizar o vídeo com a gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu tava muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Eu esperei bastante tempo, né, pra chegada dela, porque sempre foi um sonho pra mim ter essa cachorrinha. Ela é muito linda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e dar um like pra mim. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Ó. Ela aqui na caminha. Coloquei ela pra vocês verem. Olha aqui. Que espaçosa. Que caminha linda, gostosa. Ela ama ficar na caminha. Ama, né, meu amor? Você ama, né, meu amorzinho? Ai, piscesa.